Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a Capitalism Lab aqui no canal do Arca Mais uma série começando para vocês, mais que uma vez vocês comigo, desce aí, já deixa aquele like, deixa no comentário aí pedindo por mais episódios Porque eu sei hein galera, eu sei que você gosta de Capitalism Lab Galera, tem muita coisa legal aqui, a nova DLC eu acho que ela foi oficialmente lançada se não me engano Pra quem não sabe a nova DLC é essa aqui, Bank and Finances E eu quero explorar uma área que ela traz aqui, que ela adiciona para o jogo Na verdade eu já explorei, achei muito legal a estratégia, eu quero mostrar para vocês como que nós vamos tratar essa estratégia E outra vez que eu quero mostrar também, eu vou usar um mod aqui galera, um mod criado por mim Onde eu coloquei o nome dos apoiadores nas empresas, que não muda nada além do nome das empresas O nome das empresas vão ser o nome dos apoiadores Quem são os apoiadores? As pessoas que apoiam financeiramente o canal galera Se você é membro do canal, se você sube lá na plataforma roxa, que eu não posso falar o nome Mas que o link está aqui na descrição, se você é padrinho do canal Então quer dizer que você apoia financeiramente o canal, quer dizer que seu nome está ali Então vamos no Killstone Game, as configurações que eu quero já estão ali Tá com 131% de difficulty rating Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, que isso aqui vai interferir bem na nossa jogatina Na parte de produtos aqui, a importação constante está como não O que isso quer dizer galera, quer dizer que se você depende de um produto que você tem que importar o tempo todo do porto Pode ser que você tem que importar o tempo todo do porto, pode ser que essa importação não seja constante, certo? Então galera, já já eu vou analisar aqui, o que que nós temos aqui, o que que daria para criar, o que que não daria Aqui de cara já dá para a gente ver que dá para trabalhar com computadores, né? Computadores, impressões, coisas dessas de prova, mas eu vou para esse ramo galera Acho que é um bom ramo A única coisa ruim é que geralmente outras empresas também vão Vamos analisar a nossa cidade, essa cidade aqui ela está em expansão, o PIB dela, o estado econômico dela Perdão, o PIB dela está em 0% aqui, a gente começou o jogo agora Mas a média de salário aqui é de 68, é uma média não tão alta, é uma média ok Vamos ver no outro Essa cidade aqui, Rougasville, ela tem uma média salarial de 66,9,5% de taxa de emprego E essa aqui tem 68 também, com média de taxa de desemprego de 8,58% Então, na verdade, isso quer dizer que eu tenho algumas Isso aqui importa ser CD, interessante Eu tenho algumas empresas, e aqui é alumínio, uau Com certeza vai brotar empresas de eletrodomésticos e de eletrônicos Mas eu vou entrar nessa também Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu explicar como que vai ser minha estratégia aqui Minha estratégia, ela vai funcionar, ela tem dois pedaços nela, tá? Ela é uma estratégia para longo prazo e uma estratégia combinada com a estratégia de curto prazo Ela não é uma estratégia de curto prazo, mas ela é combinada para também servir de uma estratégia de longo prazo Como que vai ser isso, galera? Basicamente, o que nós vamos fazer, cara O centro da cidade é de cá E o porto de importação é de cá É a primeira vez que eu vejo esse tipo de configuração É de verdade, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de configuração Como que vai servir isso, galera? Basicamente, existe um ramo Que é o principal ramo que eu quero trabalhar Que é o que nossa empresa vai ser Que ela é de longo prazo Eu vou investir agora, mas ela vai ficar aí Um, dois anos, às vezes Às vezes até três Dando prejuízo Principalmente se entrarem outras empresas nesse ramo Mas a intenção é Eu tenho que dominar esse ramo o mais rápido possível, tá? E existe um outro ramo Que vai ser um ramo ali de curto prazo Um ramo um pouco mais seguro Onde eu vou produzir os meus produtos E vou vender no ramo varejista Esse não tem segredo para ninguém, né? Isso todo mundo sabe como que funciona E eu quero mostrar uma coisa para vocês Só vir aqui Vamos aqui nas corporações Olha o nome das corporações O Aka O Black Acho que eu escrevi errado lá no mod, galera Peço desculpas aí, Black Gustavo, Leonardo, Comedinha e Aguvas, tá? Então, todas essas pessoas são apoiadores do canal E o Aka Corp somos nós, né? Nós começamos aqui com 50 mil O Gustavo, Leonardo, ele fez um empréstimo Um empréstimo, não Ele fez um rombo da gente aqui Tá com 202 mil Assim como o Aguvas, tá? Então, empresas que começam com muito mais dinheiro do que a gente Galera, então eu vou fazer o setup inicial aqui E eu já volto com vocês Um segundinho Galera, ok Tava dando uma olhada aqui E meio que já decidi o que nós vamos fazer Primeira coisa Eu vou construir aqui Nossa Nosso principal ramo Eu vou construir ele por aqui Vou gastar 36 milhões nisso É muito dinheiro de início Só que o lado bom É que eu vou poder pegar parte desse dinheiro de volta, tá? A grande parte fica aqui Em caixa Então, eu vou pegar Uma parte aqui Vou pegar isso aqui de volta Perfeito Então, eu tenho 23 milhões pra trabalhar Não é muito, tá, galera? Não é muito Sabe por quê? O que que acontece? Isso aqui É o headquarter Do nosso setor de seguros Eu vou vender seguros, galera Sim, seguros Seguros de vida Seguros de casa Seguros de carro É isso que nós vamos fazer, tá? Só que eu não consigo vender seguros Se eu não tiver as frontes de venda, tá? Inclusive Eu vou pegar mais um milhão aqui Se eu não tiver as frontes de venda Se eu não tiver as frontes de venda Não adianta nada Eu não vou pegar nada pra Não vou fazer nenhum novo seguro pro pessoal E as frontes de venda são esses aqui São os offices, tá vendo? Então, vamos encaixar alguns offices aqui Eu vou basicamente colocar um por cidade E eu já... Uau! Isso aqui é 99? Home? Calma! Com certeza eu quero esse Bem caro 3 milhões e meio Mas vale a pena Eu vou colocar um home office por cidade E eu já volto pra vocês Pra explicar alguns detalhes Do nosso setor de seguros Tá, galera? Rapidinho Não saiam daí Ok, galera Eu acabei de setar Uma fronte Um fronte office Em cada uma das cidades, tá? Não me sobrou muito dinheiro É até preocupante isso Nós vamos tomar prejuízo Nos primeiros anos aqui Não tem muito o que fazer E a principal coisa Que nós temos que fazer, galera É isso aqui, ó Temos que garantir O treinamento do nosso pessoal Colocar o treinamento no máximo Isso aqui vai ser grande parte Do motivo do prejuízo no início Mas isso aqui também Vai fazer nós dispararmos na frente Porque a nossa qualidade de serviço Ela vai subir E conforme ela sobe As outras empresas Elas ficam menos incentivadas De entrar nesse ramo Porque ela não vai conseguir Ganhar a market share da gente, tá? Então vamos fazer isso E além disso, galera Uma das coisas que eu preciso fazer aqui É diminuir o valor dos nossos seguros, tá? Vou diminuir aqui pra 90 90 e 90 Na verdade eu vou diminuir até mais Vamos diminuir pro mínimo possível Isso aqui é como se fosse Em porcentagem, tá, galera? Estou diminuindo pra 80% O valor do seguro normal Por exemplo No seguro de vida Eu cobro só 1.600 por ano, né? E é isso Acabou Então basicamente É isso que nós estamos fazendo aqui Agora, galera Com o dinheiro que sobrou E não sobrou muita coisa, tá? Aqui mesmo nessa cidade Em Kingswick Por que eu estou escolhendo ela? É importante falar isso também Essa cidade aqui Kingswick Kingswick Ela está em primeiro lugar Ela está em terceiro lugar na educação Mandei mal Mandei bem mal Rio de Janeiro Que está em primeiro lugar na educação Mas whatever Tem outro motivo também Pra mim que ia juntar o bom com o agradável Eu disse pra vocês que eu vou fabricar computadores e tudo mais O porto que está exportando coisas Que está importando, aliás Coisas necessárias pra produzir computadores E produtos de comunicação Celulares Coisas desse tipo Tá aqui É esse porto aqui Eu preciso exatamente desses itens Que ele está exportando Que ele está importando aqui CPU Componentes eletrônicos Aço E plástico Exatamente esses itens aqui Que eu preciso Então se eu setar minha produção Nessa cidade Significa que O meu custo de produção Ele vai ser bem menor Tá, galera? Então é isso que eu vou fazer aqui Eu poderia setar essas coisas aqui pra baixo Só que aqui embaixo Já tem uma zona residencial aqui E tudo mais Então provavelmente O custo de terrenos ali Vai ser mais alto Tá Então por isso que eu vou setar essas coisas aqui Deixa eu dar uma olhada numa coisa Que daria 3x3 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 Beleza Eu não vou comprar territórios 3x3 ainda Mas eu vou comprar 3 territórios 2x2 aqui Talvez valha a pena comprar 3 territórios 1, 2, 3, 4, 5 6 Eu tenho que tomar muito cuidado Com a quantidade de dinheiro que eu estou gastando aqui Muito cuidado mesmo Nós vamos começar com fábricas pequenas E depois eu vou crescer isso pra fábricas médias Por isso que eu comprei territórios a mais Então nós vamos com 3 fábricas aqui São 3 fábricas pequenas, tranquilas, sossegadas E nessas fábricas eu vou aqui produzir Cadê? Use and define it Eu acho que eu tenho umas definições aqui Perfeito Eu vou colocar aqui Uma pra produzir computadores Eu quero que faça a linkagem automática assim Isso aqui é porque eu já fiz essas definições Então são algumas coisas que eu gosto Isso aqui é pra produzir impressoras Isso tá maravilhoso também E essa última, mas não menos importante Pra produzir mobile phone Então sim, nós vamos trabalhar com esses ramos Vou setar o treinamento dessas fábricas Bem embaixo aqui Só pra falar que tem algum treinamento Isso tá maravilhoso Perfeito E agora eu tenho que setar algumas lojas Pra eu vender isso Esse vai ser o problema Provavelmente eu não vou conseguir setar lojas Em todos Em todas as cidades Talvez eu comece com uma loja em uma cidade Depois eu abra em outras cidades Mas uma das coisas que eu quero mostrar aqui também Que é bem importante Olha só galera Ok, aqui nas corporações Aliás, na marca Existem três tipos de marketing Dentro do Capital Slab Existe um marketing Que você faz marketing pro produto Você pega um produto lá e fala Nossa, esse produto aqui é maravilhoso Existem várias empresas que utilizam Esse tipo de marketing Eu não sei dizer se é exatamente o mais comum Mas esse tipo de marketing É o marketing que, por exemplo O pessoal que faz o Dorio Que faz o Engove Que faz o Bombril Utiliza Porque eles meio que Elevam o valor do produto deles Entendeu? Acho que dá pra você entender Agora existe um segundo tipo de marca Que é uma marca que ela faz O segundo tipo de marketing Perdão Que é um marketing que ele faz Advertising Do tipo de produto dele Ele meio que Eleva um range inteiro de produtos O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Hellman's Porque a Hellman's não é só maionese Você conhece muita maionese Hellman's Que é como se fosse de um produto Mas a Hellman's não faz exatamente Propaganda da maionese Hellman's Porque existe o ketchup Existe a mostarda Existem outros produtos Hellman's Que quando você vê Você já quer comprar Porque você já conhece Esse range de produtos E existe um outro tipo de propaganda ainda Que é a propaganda de marca A Hellman's até que é um misto disso Só que pra ficar mais claro Mais evidente isso É a Apple A Apple Ela não faz propaganda do iPhone em si Geralmente ela faz propaganda da Apple Você vê a maçãzinha Aquilo lá que tá na sua cabeça O símbolo da maçã Obviamente hoje o produto mais Mais conhecido da Apple Provavelmente é o iPhone Só que você conhece pela marca É como se fosse Windows Como se fosse Sony Sony tem vários produtos Que eles fazem Mas você conhece a marca Sony Coisas desse tipo Bom, dito tudo isso Toda essa explicação de Advertiser Eu vou deixar como um único produto mesmo Sabe por quê? Isso aqui é um marketing Um pouco mais barato No início do jogo Você fazer marketing Pra um produto É muito mais barato Você tem que investir muito mais dinheiro Pra subir o valor da marca Do que você deixar o marketing Por exemplo, na marca toda Quais é a desvantagem? Isso aqui significa que se eu lançar um novo produto no mercado Ele vai começar com o marketing zero Eu tenho que subir o marketing desde o início Desde o zero Agora se eu faço propaganda da minha marca Quer dizer que quando eu lanço um novo produto no mercado Aquele produto Ele já leva a minha marca Minha marca é conhecida Tá? Então essa é enorme desvantagem Dito isso, galera Nós temos nossas fábricas aqui Então Eu vou procurar alguns lugares Que sejam Eu tenho 8 milhões Não vai dar pra fazer muito milagre Aqui Talvez construa uma lojinha mesmo E é isso, tá? Mas eu vou procurar algum lugar aqui Pra colocar Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Loja de varejo Eu vou utilizar isso aqui Loja de computador Porque ela trabalha exatamente com comunicação Computador e softwares, né? Nós não vamos trabalhar com softwares por enquanto Eu pretendo entrar no ramo de softwares Eu só não acho que é o O ramo O momento ideal Primeiro você tem que ver O que as outras empresas estão fazendo de softwares E tentar trabalhar num software diferente Então Vamos fazer isso, galera Eu quero setar uma fábrica Uma loja dessa aqui Mas isso aqui provavelmente é bem caro Olha só É tipo 3 milhões Só pra setar ela aqui Um segundinho eu já volto Galera Como eu esperava Ficou muito caro mesmo A gente vai ter que começar com uma única loja Aqui É uma pena Isso aqui dá uma diminuição dos nossos lucros Mas tá ok, tá? Tá ok O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma única loja aqui Essa loja é especializada em computadores E softwares, etc Como eu já mostrei E qual que é o lado bom de você ter uma loja dessa? Você consegue vender mais, tá? Basicamente é isso Você tem bônus especial na demanda E além disso você consegue vender mais Consegue atender melhor a população É muito mais fácil as pessoas irem em uma loja especializada para comprar um computador Do que ir em uma loja um pouco mais geral que vende de tudo A ideia é essa, tá? Isso aqui é bom e é ruim É bom porque nós estamos especializando no tipo de produto que nós estamos vendendo É ruim porque se esses caras pararem de exportar o que eles estão exportando Nós teremos problemas, tá? Então deixa eu ligar essas coisas aqui Automático, tá? Manual, aliás, perdão Não vou deixar no automático não Porque senão pode ser que eles demorem um pouquinho para pensar Basicamente acaba sendo isso que acontece, né? Ao invés de começar aqui desde o primeiro dia Já com essas coisas ligadas Eles levariam uns dois dias para entender onde eles estão E mais algum tempo aí para começar a produzir alguma coisa Então, em particular, eu acho melhor conectar assim Então vamos pausar aqui rapidinho, tá? Rapidinho, só para esses caras começarem a produzir alguma coisa É bem importante Mangais, produz alguma coisa? Aparece aqui, por favor Perfeito, ok Vamos pausar aqui de novo Então o computador já apareceu Eu quero fazer somente vendas internas, galera, desses produtos Eu quero ter um bom preço aqui Eu quero lucrar um pouquinho na minha fábrica, tá? Eu realmente preciso de um pouco de lucro aqui na fábrica Para eu não tomar prejuízo nela Isso é um dos pontos que eu quero colocar aqui Então, mais ou menos esse preço aqui está ok Infelizmente o meu custo de produção está bem alto 92 para um custo de computador é bem alto Mas está ok, está ok Vamos lidar com isso Eu já posso colocar, inclusive Isso aqui para começar a vender meus computadores Repara que eu habilitei Que somente eu vou vender os meus produtos Eu não quero mais ninguém vendendo meus produtos Pode ser uma boa estratégia Quando você vai para o ramo varejista Você meio que tentar monopolizar isso Ou você pode ficar só no ramo industrial Fabricar os computadores e deixar outras empresas de varejo Vender as suas coisas Isso também funciona muito bem Vamos colocar aqui Estação de TV Isso aqui está muito acima, né? Vamos colocar isso aqui que é um pouco mais barato, vai? E vamos colocar aqui um gasto bem pequeno nesse início Mais ou menos de 9 mil ali Pequeno treinamento aqui Deixa essas coisas aí acontecendo Vamos pausar de novo Vou esperar as outras Os outros produtos aparecerem aqui Apareceram, perfeito Vamos pausar Aqui vai ser o mesmo esquema Eu quero vender somente internamente Isso aqui custa 21 Eu vou tentar vender a 75 Acho que está ok Três vezes acima do preço Pouca mais Quatro vezes acima do preço Acho que isso aqui não vai me dar um prejuízo não E aqui o mesmo esquema Quatro Vou vender aqui a 20 Cinco vezes acima do preço, né? De custo Então imagino eu que não vai dar tanto prejuízo 81 Esqueci 69 Eu vou ter que vender um pouco mais barato Então 70 Perfeito Isso aqui também está mais ou menos 70 Perfeito, ok E agora eu vou vender aqui no ramo varejista Deixa eu ligar aqui as minhas impressoras E os meus celulares Eu quero muito abrir um novo andar Nós vamos fazer isso Eu vou abrir um novo andar Porque Porque senão minha venda de celular vai ficar comprometida Eu diria Eu vou abrir um novo andar Pode não ser uma coisa tão sábia assim Da minha parte Mas eu vou abrir Então sempre lembra de outra coisa aqui também Que é importante, galera Para o ramo varejista Você sempre quer ter dois setores de venda Ligados a uma compra Ops Isso aqui está errado Porque Esse é o rating correto Tá, galera? Não é 100% Acurado Mas Mas é o rating correto Deixa eu transformar isso aqui também Em advertising E vamos fazer advertising E vamos fazer advertising com você Que é advertising barato E não tão ruim E mais 9 mil aqui Essa empresa aqui Tá Despausei aqui para deixar a coisa andar um pouquinho, galera Lembrando que nosso principal ramo é o setor de seguros Mas faz muito sentido Eu quero trabalhar no setor financeiro, setor de seguros e tudo mais Faz muito sentido você associar isso a um ramo de tecnologia, galera Simplesmente faz muito sentido Espero que nossa qualidade de serviço suba rápido Espero que nenhuma outra empresa entre no ramo Também é bem importante, galera Nenhuma outra empresa entrar no ramo é muito importante Isso aqui eu vou ter que diminuir o valor Porque O geral da cidade é menor do que o Do que eu estou vendendo aqui Perfeito 152 está ok 152 está ok Vamos ver os outros itens Impressora Também vou ter que diminuir aqui um pouquinho Pode ser mais ou menos por aqui Perfeito E aqui também eu vou ter que diminuir um pouquinho Pode ser por aqui Ainda estou lucrando, né? Ainda estou fazendo um bom dinheiro aqui Mas com certeza teremos outras empresas entrando nesses ramos, tá, galera? Assim, é absoluta Vou até olhar aqui Aliás, produtos mesmo Eu quero ver Nas outras empresas É, ninguém Uau! Apareceu um monte de empresa nova, tá vendo, galera? Isso é normal, tá? É normal Empresas são fundadas todos os dias aqui no jogo mesmo, tá? Isso aqui ainda está tendo um prejuízo Nós temos um prejuízo bem alto aqui, né? Eu espero começar a lucrar Esse é o segredo Eu tenho que começar a lucrar Pra eu conseguir fazer qualquer coisa aqui dentro do jogo E minha estratégia de curto prazo é essa aqui Vou vender esse tipo de produtos aqui Talvez eu comece a trabalhar com eletrônicos também, tá? Ah, uma coisa, uma coisa bem importante Antes que eu me esqueça Aqui no mercado de ações Eu quero comprar parte das minhas ações, tá? Minhas ações ainda não despencaram Deixa ela despencar aí Assim que ela despencar Eu vou utilizar o meu dinheiro, tá? O dinheiro do meu personagem Pra comprar algumas ações aqui Uau, ela tá subindo Como é isso? Ninguém fundou um banco ainda não? Daria pra pegar a grana agora As ações estão subindo Elas não estão caindo Que coisa Ok Vou big ou vou home Então, perfeito, galera Isso aqui já está em 100%? Sério? Vocês já estão trabalhando em 100%? Uau É sério isso? Aparentemente é Deixa eu ver aqui Estou vendendo 190 É, o fornecimento está maior do que a demanda Ok? 420 aqui 700 aqui 700 aqui Uau 700 celulares Quantos celulares estão vendendo? Não tanto Vocês estão fazendo estoque, né? Isso não necessariamente é bom, tá? Isso não necessariamente é bom Deixa eu ver aqui 11,3 Ok, tá caindo, tá caindo Porque nós vamos ficar no prejuízo aqui por algum tempo, né? Por isso que eu deixei algum dinheiro em caixa Uma reserva em caixa aqui Porque eu sei que nós vamos ficar no prejuízo aqui por algum tempo Então, o passozinho vermelho ali, ele indica isso, tá? Galera, é isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui E eu vou continuar no próximo episódio Com o nosso ramo aqui, tá? Eu vou ter que esperar um pouquinho de tempo passar Para ver como que nossas Nossa empresa vai se reajustar Se ela vai começar a gerar lucros Se não vai, como é que vai ser isso, tudo bem? Meu nome é o Waka Mais um prazer ter vocês comigo Se você gostou, desce aí Deixa aquele like Essa série aqui continua de acordo com o gosto de vocês, galera Aquele abraço e até mais Tchau, tchau